Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí eu vou trazer com vocês, vídeo novo, um vídeo super legal mesmo Hoje eu vou estar trazendo com vocês então, basicamente um vídeo de o que mudou da nova versão Aí do MCPE cara, versão essa aqui é 1.8.0.8, isso aí não me manda nem na pronúncia E no caso essa versão também saiu para Windows 10, se eu não me engano né cara Então você pode estar baixando aí pelas plataformas Badrock né, que também inclui Xbox Eu acho que essas aí são todas, beleza? Então essa versão teve muitas novidades mesmo né, ontem pelo download eu vi que vocês já curtiram bastante Foi um dos vídeos que teve melhor feedback em pouco tempo no canal Então no caso teve diversas adições né, pandas, andames e muitas outras coisas, addons novos aí E eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, tranquilo? Então antes de tudo eu queria pedir para você, para estar deixando o like cara, se puder, se gostar do vídeo cara Também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, onde a gente completou 118 mil, foi bem da hora E é isso aí, beleza? Então sem mais enrolação galera, bora lá! Bom, primeira novidade aí, que na verdade nem tem na Xangelog, tranquilo? É uma nova opção que a gente tem aqui, chamada o Randall Cheek Speed, beleza? Eu vi um vídeo lá de um gringo e basicamente isso aqui afeta basicamente a velocidade né E eu vi que quanto maior o número aqui, mais rápido as plantas crescem né Então é bem interessante, eu não sei se a velocidade do player aumenta ou não, já vou ver isso com vocês Mas é uma das primeiras novidades aí, é um extra para falar a verdade né Então se você quiser resetar sempre aí a velocidade, você pode estar, no caso, apertando o botão reset, obviamente né Então é isso aí, agora eu vou ativar a jogabilidade experimental Para quem não sabe, você tem que estar com ela ativada para usufruir dos novos recursos Então sempre ativem ela para não ter nenhum problema Beleza meus conterrâneos, entrei aqui no mundo já Vou fazer com vocês o teste lá do Randall Cheek Speed né Você pode acessar ele por aqui mesmo na parte do jogo Eu vou colocar aqui uns mil logo, porque isso é ruim tá ligado? Deixa eu ver se, ah tá, se eu clicar em reset, reseta Então eu vou deixar aqui em mil, aí eu acho que salva E deixa eu ver se afeta a velocidade do meu player Não afeta aqui, mas se eu colocar alguma coisa para nascer Vamos ver se vai alterar alguma coisa Eu não sei direito como é que funciona, beleza? As mecânicas ainda estão um pouco confusas para mim Mas eu creio, aí ó, não falei ó? É isso mesmo, eu coloquei aqui umas canas-de-açúcar para ir né? Não sei se eu falei cana-de-açúcar ou bambu Me desculpem, é porque agora está meio parecido tudo né? Mas é bem interessante mesmo a velocidade que essa parada gera E afeta só na parte do crescimento das plantas Não afeta na parte do clima né cara? Tipo, ficar de dia, de noite, nem nada do tipo Então é super interessante aí para quem quiser dar aquela trapaceada sempre aí no jogo né? No survival aí Quiser fazer suas plantações crescerem mais rápidas É uma boa opção agora Bom galera, a outra novidade aí Agora sim passando para as partes mais da hora É o panda né cara? Ele foi adicionado no jogo nessa versão Isso é bem da hora mesmo Porque agora você vai ter um novo mob no jogo E no caso esse panda aí Ele vai estar gerando nas selvas, beleza? Então se você estiver andando na selva por aí Você pode estar encontrando um panda Eu vou colocar ele aqui porque ele está full pistola Não sei o porquê Um ali já foi full pistola A desenvolvedora tinha até falado que basicamente Alguns pandas vão ser mais hostis e outros não E eu acho que para você ter um bebê panda Você vai ter que estar fazendo o que né? Acasalando eles Depois a gente faz isso aí E vocês sabem como com o bambu né cara? Fica meio estranho falar isso Mas fazer o que? Beleza então Esse aqui foi o novo mob adicionado Cara, muito da hora Vou mostrar para vocês agora mais um que foi também Que no caso é o gato né Que é uma versão diferente agora dos ocelotes Não é mais ocelote né Você ainda continua com o ocelote aqui Ou jaguatirica Chamei como quiser Mas agora você tem gatos específicos né Olha só que da hora mano Você tem diversos tipos de gato para estar adicionando o jogo São gatos como os desenvolvedores chamam perdidos aí Então eles são bem da horas mesmo né Você pode ver aqui ó Futuramente vai ter um concurso no MCPE Para escolher mais um tipo de gato Para ser adicionado no jogo né E no caso pode ser o seu Eu não sei como é que vai funcionar ainda né Putz grilo Vou dar uns tapas nesse bicho aqui Porque você está muito folgado Você está olhando para cima Olhando para as nuvens Imaginando formas nela E é isso aí Beleza então Agora vamos para algumas características dos gatos Beleza E no caso a primeira é que eles são domesticados com peixes né Eu vou escrever aqui peixe Ô louco eu não sei qual que é o nome Será que tem um nome específico para o peixe cara Eu não sei mano Deixa eu ver se ele está aqui em alguma parte das comidas Eu vou pegar esse bacalhau aqui Esse salmão Porque eu não sei se algum deles já vai atrair a atenção dos gatos né Deixa eu ver É isso Se você apertar já vai né Então é bem da hora mesmo Você pode Acho que pode ir com qualquer tipo de peixe cara É O recomendo é o salmão Porque os gatos é o que? Fogado né Ele fica até com uma coleira ali Aí você consegue estar controlando ele Beleza Outra informação galera É que agora os ocelotes então Não são mais controláveis né Se você Ah aí tinha algum ocelote Algum mundo survival Você vai ter que trocar para no caso Os gatos novos aí do jogo né Deixa eu ver se eu consigo aqui ó Deixa eu ver É ainda consigo alimentar eles Beleza Mas no caso eles não são mais domesticáveis Você consegue fazer assim tá Não consegue Eles só são mais Como eu posso dizer para vocês cara É Eles só geram mais confiança Quando você alimenta eles Então não tem Tanto Sei lá cara Não tem tanta vantagem Você está alimentando ele mais né E pelo que eu vi Eles não vão acasalar Que graças a Deus Porque senão Essa é um novo mob Minecraft Aí né Beleza beleza E no caso Essas aqui são as principais novidades Sobre os gatos Beleza então meus conterrâneos Agora eu vou com vocês Mostrar o bambu né Cara Que é o novo item Que vai ser adicionado no jogo Vulgo alimento dos panda né Então no caso Esse bambu aí Você por enquanto Não vai estar encontrando ele Que nem tipo A cana de açúcar Desovando natural Aí nas florestas Pelo menos foi isso Que estava escrito na Tchandilog Se vocês encontrarem Ainda bem né Os desenvolvedores falaram Que basicamente Você vai estar conseguindo Encontrar eles Em alguns baús né Cara Tipo em dungeons Ou naquele lá Que você coloca como padrão No seu mundo survival Para gerar ajuda com você E no caso Basicamente Ou na pesca Não sei se eu já falei isso ou não Mas você pescando na selva Você consegue estar encontrando ele E eu acho que vocês viram né Eu já estou aqui com Randal Tick Speed ativado Eles crescem pra caramba né Isso aqui é algo bem surreal mesmo E como eu falei pra vocês É o alimento dos pandas Eu vou estar alimentando eles aqui ó Vamos lá Deixa eu ver se precisa de muito Acho que não precisa de muito não mano Eu vou alimentar dois aqui Só pra ver eles procriando mano Vamos lá Ô louco tá bugado Pera aí galera Bugou 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 Não quer mais alimentar Tem muito panda aqui mano Eu estou me sentindo sufocado Chega aí Você mano Você cara Você vai ser alimentado É galera Não sei por que mas Ah às vezes Tá vendo ó Tá dando um probleminha aqui Caraca Falhou nos vídeos aí Mas Na teoria é pra alimentar esses pandas Beleza Se você quiser ver um bebê panda Você alimenta dois pandas aí Com aquela Mecânica padrão Do Minecraft Que vai tá gerando aí Um mini panda Tranquilo Deixa eu colocar aqui de novo No meu slot Pra ver se vai funcionar Ou não Vamos lá É não tá alimentando Não sei por que Beleza Mas no caso Esse aqui é um novo item Como foi pra vocês ó É Gera rápido pra caramba Com esse comando Mas eles Tem uma altura Muito muito grande mesmo Não sei quantos blocos Que dá aqui Cara Mas deve dar basicamente Uns 15 blocos Sei lá Acho que uns 15 blocos Sem exagero Aí Bem louco Mesmo né E obviamente Com os bambus Sendo adicionados A gente vai ter Um novo item Aí no jogo Que no caso Pra você Que ainda não sabe É o Andaime Ele está aqui ó Está escrito Scaffolding Aqui Porque eu não sei Por que esse nome né Eu não sei nem se Esse aqui é o próprio É esse aqui mesmo Será que é esse aqui Deixa eu ver Ah esse aqui mesmo Olha só que louco mano Você consegue tá Basicamente Subindo aí As estruturas com ele Bem da hora mesmo E você pode sempre Vindo aqui de baixo Você tem que construir de novo E vir para cima né Isso aqui é bem da hora Eu vou rapidamente Rápido Colocar no survival Pra gente ver Como é que é O craft dele Beleza Inclusive deixa eu só Preparar uma Uma crafting table Pra mim aqui E eu achei bem interessante Porque o próprio Modelo ali No caso Desses andames Parecem Uma nova crafting table Né Isso aí é bem Estranho Mas ao mesmo tempo É bem da hora Deixa eu colocar aqui então Ó esse gato Gostou de mim né Cara Porque eu domestiquei ele Faz muito sentido Deixa eu fazer o seguinte então Colocar aqui no sobrevivência Acho que foi Já foi Vamos ver como é que a gente Crafta aí ó Pra fazer ele então Você vai precisar de uma De um fio também né Isso aí Não é muito complicado Se Isso Não sei Não sei como é que você consegue isso Mas acho que não é muito complicado não Você matou na aranha Eu acho que já é o suficiente E no caso Seis bambus Beleza Então você já consegue Estar fazendo eles aí Poderia ser como Coadeiro ou algo do tipo né Cara Só pra dar um diferencial Mas assim já tá muito bom Já Você consegue tá se locomover Então ó Vou colocar duas plataformas aqui Eu vou Na verdade vou fazer uma plataforma Um pouco maior ó Só com dois de altura Deixa eu ver Deixa eu subir Você consegue tá andando entre elas Então É bem da hora mesmo Cara Curtir pra caramba A ideia Tranquilo? Bom galera A última novidade aí então É com relação São as mudanças No comportamento Dos addons né Agora nessa nova versão Você vai poder tá alterando eles Com relação A formas A animações A partículas Que você pode tá adicionando neles E é isso aí Tranquilo Isso aqui realmente Foi uma grande versão Aí que Tá saindo pro MCPE Vocês podem ver aí na tela Um addon já De um Acho que é Demogorgon o nome né Cara Que é do Stranger Things É porque Tem duas variações lá Na série Eu acho que saiu Demogorgon também E olha que sensacional Isso aí é um mob novo Beleza? Não substituiu Nenhum mob do jogo Que nem muita gente Tava com dúvida Então vocês podem ter certeza Que vai sair muito Muito vídeo Aqui no canal Agora Porque a gente vai ter Uma nova fase Aí no jogo Que eu acho Que vai ser muito importante Pra tá popularizando mais O MCPE Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Não se esquece De tá deixando o seu like Se inscrever no canal Sendo não inscrito Cara Passa no canal mais tarde Que vai ter vídeo Com certeza Eu quero mostrar com vocês Alguns truques aqui Beleza? Dessa nova versão Que tão bem interessantes E é isso aí Beleza galera? Então basicamente Foi só isso aí mesmo Falou!